O Fábio Lopes O Fábio está com medo Calma Fábio, calma Fábio Muita confusão jogador do CSA O Fábio Lopes Calma Fábio, calma Fábio Confusão, confusão Chegou o Júnior também aqui Chegou os jogadores aqui do CSA O Milton Tanque aqui O Milton Tanque, confusão aqui O Milton Tanque está aqui E bem vencendo pelo placar de 2x1 Clássico contra a equipe do CSA Tem confusão para cima do Fábio Lopes Estamos por aí, Rodrigo Veridiano O meu pau está com medo Calma Fábio, calma Fábio Muita confusão jogador do CSA Calma Fábio, calma Fábio Calma Fábio, calma Fábio É para aqui Confusão, confusão Chegou o Júnior também aqui Chegou os jogadores aqui do CSA O Milton Tanque aqui O Milton Tanque, confusão aqui O Milton Tanque está aqui O Milton Tanque está aqui O Milton Tanque O Milton Tanque está chamando o Fábio Lopes O Milton Tanque está aqui O Milton Tanque está chamando o Fábio Lopes Confusão Calma, Milton Calma Milton, calma Milton Tanque Calma, está chamando aqui Calma, calma Fábio Calma Fábio Lopes Calma aqui Está aqui um jurando o outro Eu vou te pegar O outro jurando Não precisa nem adivinhar Não precisa nem adivinhar, né Cortes O Milton Tanque está sendo preso Por desacato à autoridade Está sendo preso o Milton Tanque Por desataque à autoridade Foi colocado aqui no Campurão O jogador do CRB E está indo aqui para o Campurão É brincadeira, né rapaz Está preso o Milton Tanque Desacato, vai Cortes Deixa eu chegar aqui no Fábio Lima Que está chorando muito Fábio, você foi um jogador Que representou muito no CSA Fábio, chega aqui no Fábio Está chorando bastante Não quer falar Fábio Lima Está chorando muito O zagueiro do CSA O jogador Confes Eu acho que o Jata Só brigou com alguém ali Tem inclusive um rapaz no chão, viu Acho que o Jata Só acabou entrando em conflito ali Chegar no Rio Policial Agora que está segurando por ali, viu Deixa eu chegar aqui Deixa eu chegar por aqui Para ver o que está acontecendo Ô Paulinho, terminou o asa, Paulinho Deixa eu chegar por aqui Para ver o que está acontecendo Foi um torcedor Ação é um torcedor mesmo Ô Jefferson Foi um torcedor, Jefferson? Já não quer falar Tem um jogador Eu acho que é um torcedor O que é que aconteceu? Olha, ninguém está querendo falar Jogadores do CSA chegam por aqui O clima de muita tensidade Olha, tentou escapar Correu Correu o torcedor E ele correu para a torcida Do lado do CSA Acho que ele foi Acho que ele é torcedor do CSA Vem tentar fazer algo Foi pego Pela polícia não Está fugindo da polícia Está fugindo Está pedindo calma ali O policial O Jefferson Parece que ele está nervoso Então Foi um torcedor, Jefferson? Já não quer falar Tem um jogador Acho que é torcedor O que é que aconteceu? Ninguém está querendo falar Jogadores do CSA chegam por aqui O clima de muita tensidade Olha, tentou escapar Correu Correu o torcedor E ele correu para a torcida Do lado do CSA Acho que ele foi Acho que ele é torcedor do CSA Vem tentar fazer algo Foi pego Pela polícia não Está fugindo da polícia Está fugindo Está pedindo calma ali O policial O Jefferson Parece que ele está nervoso E ele correu para a torcida Do lado do CSA Acho que ele foi Acho que ele é torcedor do CSA Vem tentar fazer algo Foi pego Pela polícia não Está fugindo da polícia Está fugindo Está pedindo calma ali O mano de campo é do clube de regatas Brasil, tá aqui Fábio Lima desce por aqui Pedir pra não jogar coisa, pedir pra não jogar O que é o mano de campo é do clube de regatas Brasil, né O pessoal tá aqui arremessando objetos, vai daí Cortês Deixa eu tentar chegar no Anderson, Anderson, uma palavra nesse momento Você que joga Esse foi mais um vídeo do nosso canal Futebol Alagoano para sempre Inscreva-se e conheça mais sobre a história do futebol alagoano Aqui só tem raridades em vídeos, áudios e históricas informações Imagens de jogos do passado Raros áudios do rádio esportivo de Alagoas Estatísticas e números inéditos sobre a história do futebol alagoano Seus clubes, competições e seus personagens Ajude-nos a fazer um canal cada vez mais forte Inscreva-se, deixe sempre o seu like Comente, divulgue nossos vídeos com amigos e colocando em grupos de torcedores Para que todos possam ver também essas relíquias em vídeos, áudios e informações sobre o futebol alagoano Canal Futebol Alagoano para sempre A sua conexão com o passado do futebol de Alagoas Nós temos o apoio fundamental do Sapefeal Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas Presidente Jorge Bossato O Sapefeal apoia o resgate da história do futebol de Alagoas De seus clubes, de suas competições e de seus personagens Sapefeal, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas Presidente Jorge Bossato